E limões! Vai, toma! Tá gravando, pode tomar! Não é quatro limões! Não é dez mil, não! Toma aí! Se conselhe! Se conselhe! Se conselhe! Deve mais! Ei! Não saiu! Não saiu tudo! Não! Ô, não vai! Tome que todo mundo vai embora! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai! Tá bom! Espera aí! Tirei pro outro lado aí! Pra filmar! Vai! 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 É que os gole vão fazer uma minha, que você não falou mais! Dois limões, não! Três limões! Três limões, não! Sete limões! Sete limões! Não! Não! Perdeu! Sete limões, não! 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 Vai! Vai! São um limão, tá? Um limão, não! Seis limões! Vai! 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 Um limão, não! Seis limões, não! Sete limões! Sete limões, não! Quatro limões! Não! Bebe, 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 bebe! O quê? Que não vale! Eu nem falo isso! Eu não falo que não vale! Bebe! Eu tenho que trabalhar pra ir dormir! Vamos lá! Quatro limões! Oh! Vamos brincar! Sério ou não? Cinco limões! Cinco limões ou quatro limões? Quatro limões? Não! São cinco milhões! Cinco milhões! Vamos ganhar! Cinco milhões! O limão já virou milho já, né? Vai lá, Bruninho! Eu tenho que trabalhar! Bebe! Vai, Bruninho! Bebe! 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 Bebe tudo! Ele não bebe tudo! Ele deixa um pouquinho! Não, vai lá! Buche, Bruninho! Vai! Vai! Tô fazendo uma conspiração contra o Bruninho! Seis limões são seis, então vai lá! Vai! Sete limões! Seis limões, não! Sete limões! Sete limões, não! Um limão! Um limão, não! Três limões! A loira gosta de beber! Uh! Dois limões! A loira gosta de beber! A loira gosta de beber! Não foi mais três até agora! Que a boca não conseguiu atravessar a porta! Um limão não! Dois limões! Dois limões, é quatro limões! Quatro limões, não! Dois limões! Dois limões, não! Dois limões, não! Dois limões! Dois limões, não! Dois limões! Sete limões, não! Dois limões, não! Jolão Crémio! Dois limões, eu ia sutra, Zônaco! Duas mil e onze! Duas mil e onze! Ela toma! Não, ships! Ela pensa que a dessa pode ser melhor! Ela tá louca! A loira já né? Cuñas pelo sol! Não, 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 não. Tome pouco, mano. Manda. Não, não manda uma estrela. Durma uma estrela. Neste limões não tem um tempo. 2 limões não, 5 limões. 5 limões não, 2 limões. 5 limões não, 4 limões. 4 limões não, não, não. Esse gosto ele tomou, ele. Esse gosto ele tomou. Ah, esse gosto ele tomou. Vem diminuir! Esse é, esse é a... Passou em metralhadora esse aqui, ó! Queima tudo! Não, 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 não! Eu falei pra ele! Tira a tampa! Vai, vai, vai! Queima tudo! Não bebe tudo, vai! Queima tudo! Queima tudo! Deixa, vai! Vai, vai! Tira a tampa, tira a tampa! Faz a voz depois, vai Bruninho! Ah, desistiu! Arregou! 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 Uma pausa pro mijo, vai lá! Não, não, vamos!